Cara, eu acho que eu me perdi ali atrás, velho. Eu sei que eu tô perto de Zalizia ainda. Eu tava indo pra Polana, eu escutei uns tiros. Aí eu voltei pra trás. Se eu não me engano, é que tem uma casa aqui perto e tem a rua. Deixa eu ver. 24 slots. Essa aqui é mais da hora, né? Mais escura. Vamos trocar. Ah, a minha SKS ficou lá atrás, né? Eu descartei ela. Tá... Hum... A rua é pra esquerda. A casa é aqui, ó. Opa. Ih, rapaz, se lascou. Tá raidada, será? Sertar aqui, Rappitex. Eu tô com um bug que quando eu pego alguma coisa na mão, é... Essa coisa fica bugado. Eu não consigo, tipo, carregar pente, comer... É, usa a plantagem. Ahn... Tá... Se eu trocar o pente, deve ficar aí, então... Ahn... Deixa eu colocar no chão por enquanto. É 4 slots, né? É aqui, aí aqui, e aqui. Eu tenho uma formadinha de munição, mas... Se não, eu tenho muito apelão. Até mesmo porque... Não deu pra mim lutear como eu queria. Cara, olha o tamanho disso aqui, velho. Deixa eu organizar aqui. Colocar isso aqui. Faca. Aqui, ó. Depois eu organizo o resto. Tem um... Ah, tá pra pular. Hehehe, tá pra pular. Tá. Tá pra pular. Caraca, o cara fechou tudo, velho. Aqui é o servidor mod, tá? Então... Tem liberdade de construir aí. Tem qualquer lugar. Deixa eu ver. Tem carro aí? Se tiver carro aí, eu pulo agora. Pera, eu tenho um explosivo, né? Olha isso, cara. Uh, tem horta? O cara... Não, o cara é online, velho. Pera. Eu coloquei minhas coisas aonde? Foi... Opa, que é isso aqui? Ó, os caras estavam online. Trocou o trem ali. Eu coloquei minha mochão aonde? Aqui, ó. Tá, machado. Não tenho. Será que lá dentro... Deixa eu olhar de novo, que eu não reparei, não. Tô voado. Aquela barraca é cenário ou é loot? Tem um barril vermelho. Cara, tá. Já tem um plano. Vou pular. Vou pular. Uh, o que que não é importante por enquanto? Isso aqui eu posso, sei lá, tomar tiro lá dentro. Então eu fico. Isso aqui é pra raid. Uh, tá casta. Isso aqui é da minha arma, tá minha arma. Isso aqui eu não preciso. Eu vou ter que pegar item pra fazer fogueira, então. É, eu tenho que tomar cuidado com espaço. Cara, eu nem esperava achar a base. Tipo, pra mim era PVP rolando, velho. Mas... Verdade. Ah, isso aqui eu posso tirar. Então, teve que ter corpo morto e esse pá, velho. Ou era matando animal. Cara, comida. Muita comida eu não preciso lá dentro. Já tem o kit ali em cima. Vou levar um FU. Não, na real eu vou pular. Qualquer coisa eu estouro pra sair. Uh, comita tá no talo. Claymore. Claymore a gente leva. Pra estourar. Uh, isso aqui eu não vou precisar. Isso aqui. Munição de AK-74. Munição de Winchester. AK-74. Land mine, cara. Land mine eu não vou levar, pessoal. Isso aqui eu posso precisar. Tá. Agora a faca. Pedra de amolá eu estou com uma. Não, né. Eu estou com um toque de tape. Então, eu vou levar uma pedra de amolá. Tirar a casca. Ah, umas quatro casca. Eu vou fazer tipo uma escadinha de fogueira. Em cima do carro ali. Pra me pular mais rápido. Mais fácil. Aí eu vou quebrar pra me sair. Já foi mais de quatro. Mano, o erro dos caras constriu aqui, velho. Tipo. Desse jeito, sabe? Ficar atento. Que eu não sei onde que o cara foi. Se o cara tá online. Se o cara não tá online. Se tu tá até com bastante player. Então, a partir do momento que eu estourar, já era. Três. Vamos tentar com três. Qualquer coisa eu pego mais. Lá dentro a gente vai ter que estudar um jeito também de negociar, velho. Tipo. Entrar. Ah, nem precisa de fogueira. Tem nenhuma planta ainda. Ah, é loot, velho. Bala pra nós. Mochilinha. É, aqui não... Opa. Não tem um loot muito bom, não. Pistolinha. Essa pistolinha ali vai ser útil. Eu vou abrir pra cá, ó. Caraca, achei que ia demorar. Nem demora. Com uma chade... Ah, é. Demora um pouco. Com uma chade pequena, acho que demora mais, né? Cara, essa pistolinha tá muito porca, velho. Acho que não vai ter nenhum loot. Assim, é loot bom, sabe? Loot bom que eu falo é arma boa. M4, AKM, M... Não é M14, né? TMR. É SV98. Que é a KFS98, né? Sei lá. Tundra também é uma arma boa. AK-101, AKM. A minha AK-74, o AKS, né? É boa, mas... Convenhamos que no PVP ela sobe demais, né? Ela é um pouco ruim. É que eu tô vulnerável. Não tem muito o que fazer, não, tá? Eu tenho que cortar rápido. Pra poder olhar nas minhas costas. Que agora a cabeça, ela não gira mais que nem antes. Cara, esse trem diminuiu os itens, cara. Me quebrou demais, velho. Eu tenho que achar serrote e machadinho. Pra me fazer um abrigo. Ah, é. Uma caixa. Um loot ruim. Olha isso aqui. Eu vou deixar esse escravito aqui. Na real... Ah, eu já tenho outra manchila. Não vai dar pra mim pegar, não. Trepes. Não tem trepes. Cara, aqui já é aquela sala, não é? Vamos olhar a outra parte. Cadeado vermelho. Tá, aqui é um portão, velho. Cara, tá... Tá aqui dentro. Pelo menos dentro. Tá bem protegido, aparentemente. A pergunta que não quer calar. Vale a pena eu quebrar aqui ou o outro lado, velho? O que que você faria? Se for pela minha intuição... Aqui... Pode ser que só tenha esse portão, mas... Aqui eu acho que vai tá mais de boa. E aí? Eu vou tentar por aqui. Provavelmente... Não vai tomar muito dano. Mas eu vou ter que tentar. Pode ser que lá na frente lá tenha mais portão. Eu não lembro direito como é que é essa casa, velho. Muita amnésia nessas horas. Tem uma porta aqui, uma porta lá. Tem as janelas no meio. Tem a lareira. É, então... Pode ser um portão encatelado, mas eu fui por aqui. Assim, não é certo. Pode ter mais portão também. Mas eu vou tentar ir por aqui mesmo. Pera, que até a casa. Ou é eu ficando doidão? Opa! Abriu. Eu aumentei um pouquinho a qualidade no vídeo. Porque eu senti... Aí vocês deixam pra mim nos comentários. Tipo, como é que tá a qualidade. Se tá boa. Se o áudio tá bom. É, como o meu mic quebrou. Tô gravando no headset. Esse mês pra mim... Esse mês pra mim foi horrível, cara. PC estragou. É... Microfone estragou. Mano, tá... Tá ouço esse mês. Mas não pode desistir não, né? WTF, velho? WTF? Nossa senhora. Meu Deus. Lucro? Ah, agora eu animei. Pera, pera lá. Ih, rapê, isso aqui eu tô... Tô vulnerável. Deitar. Mesmo assim, deitar a tenta é um pouco ruim. Porque o cara pode me falar de fora. Caraca, o tanto de caixa, velho. Desculpa. Eu queria pedir o seu like, tá? Sua inscrição. Você que gosta de vídeo de raid. Cara, meu canal tá indo um pouco mal, né? Opa! Eu vi um M4. Como o canal tá indo um pouco mal, deixe o seu like. Hypa, se possível. Porque isso me incentiva também a criar mais conteúdo, sabe? Então, o seu apoio é essencial, sabe? Servidores que divulgo, cola lá. Tipo, tá uma moral lá, sabe? Deixei o feedback no servidor. Mano, tem M4, papai. Quanto tempo que eu não pego o M4, velho. Eu tiro ou não tiro, velho? Eu vou tirar que eu vou ficar com a M4. Eu vou priorizar as palas. Nossa... Nossa senhora, papai. Tem muita coisa. Blaze. Savana ou Blaze? O que vocês preferem? Savana pra silêncio... Pra silêncio, tipo... Não faz muito barulho. Savana é ótima. Porque você coloca a supressor. Porém, ela não mata com um tiro, né? O ruim é esse. Você tem que... Atirar demais nos caras. Já a Blaze. A Blaze você coloca no tiro duplo e GG. Cara, eu vou tirar esse pente, tá? Eu vou priorizar esse pente de 40. Eu não tenho muito espaço. Vocês têm que ter noção disso. Agora não tem como a gente ficar mais... Ah, eu vou... Eu vou levar isso e isso aqui. Agora você tem que escolher as melhores coisas. O que são as melhores coisas, Tom? Pra mim... Fala. Munição. Qualquer tipo de munição forte. Tipo, 7 metros e 39. 5, 45, 39. É isso mesmo? Seu 45, 39. É isso. É... 308, 556. Até bala de assoal, você leva. Pente. Se tiver espaço pra pente, você leva pente. Se não, você só leva bala. Porque... Querendo ou não, você vai achar arma. Você Luciana ali focar, você acha arma. Aí, né? Você acha arma e carregador, né? E bala. Não, tipo... Você vai achar bala ou você vai achar granada? Também. Então, tipo, é um combo, sabe? Por isso que eu foco mais em levar bala e carregador do que arma. Que nem essa K-74 que tinha aqui. Ela não é difícil de achar. Você acha ela? Querendo ou não, você vai achar ela fácil, sabe? Opa, remédio é bom. Como eu já tenho 50 bala e não tem muito espaço, você tira esse ali, cara. É... Ou sua cabeça um pouquinho é bom, né? Como eu não vou utilizar a savana mais. Tira o pente. Nossa, tem barril. Eu nem tinha visto no barril, cara. Caixa aqui, ó. Mano, tipo, o Ludicine tem essa base e tá gostoso demais, cara. Olha, não sei se eu for entrar na zona tóxica, mas como tem carvão aqui, a gente leva. Cara, a minha mochila lá fora, não sei como é que ela tá, mas como eu tropei uma mochila aqui... É, essa aqui não é portão, então... Vamos descarregar aqui... Vamos descarregar aqui e pegar essa mochila de couro que a gente tirou aqui. Já vamos pensar lá fora. Aqui tinha uma mochila, não, né? Mochilinha pequena. Tá, depois eu pego esses trens ali e não vou ficar boiando ali fora, não. Por causa que eu tava sem arma na mão. Tá. Cara, eu sei que era 63 slots e eu sei que era 90, velho. Olha que covardia que fizeram com o Ken Raider. Assim, na minha cabeça, a Bohemia, ela quis lascar Ken Raider. Tipo, ela quis dificultar o raid. É, quem lutea também, sabe? Tipo, o RP. Não é RP que fala, né? Ou é, tipo, quem gosta... É, PVE, né? Acho que é PVE que fala. Quem gosta de lutear, fazer base. É, Raidah. Raidah tem um pouco de PVP, então eu não sei bem ser PVE, sabe? Amarelo, tirar esse amarelo aqui. Cara, roupa tóxica. Ah, aqui faltou... Eu levo roupa tóxica, eu não vou ter espaço, velho. Máscara. Pantagem. Eu sempre tô com pantagem cheia, porque eu sempre troco, tá? Acho que a maioria também é assim, né? Sempre que tá com a pantagem ligada, se você vai trocando. Caraca, granada. Antídoto do POX. Pala. Eu não tô perdoando... Nossa, M4, meu parceiro. M4 que você queria, Tom. M4 que você tem. Ah, uma coisa, velho. Juntar. Ah, cadê? Tem aqui em cima. Estacar as balas, né? 308, ele já tá negoçado. Aqui você coloca aqui, aqui e aqui. Aí, aqui tem, tipo... Pente. Nossa, tem muita bala, velho. Eu vou demorar um pouco aqui nessa base. Eu vou tirar todas as balas que eu consegui. Bala é uma coisa que eu não tinha muito. Então, agora eu vou focar pra fazer isso com o terecho. Porque eu vou ter muita coisa boa. Né? Então... Eu não posso ficar andando com esse tanto de trem, não. Provavelmente minhas balas vão cair no chão. Mas é só pegar a mochila na mão e puxar elas. Caraca, porque nem precisou da fogueira, velho. Tá, cadê a mochila? O que que eu falei? Pente. Eu não vou levar muito pente de M4. Três pente tá bom, né? É, três pente já tá ótimo. O que eu não gostei dela é a mira que eu fui tirar. Aqui já tem a Claymore, né? O que mais? Tem muita caixa. Granadas. Kit. Vamos trocar que a gente utilizou o nosso kit. Colete para leste que se tivesse impecável eu levava. Orsinho, o que que tem no orsinho? Nada. Caraca, o que que foi? Falta só aquela caixa ali. Ah, faltou o esparril. Nossa, mentira. Mentira, papai. Mentira. Hum, vou tirar qual latim de comida, velho. Tira a Claymore? O que que vocês acham? Tirar esse remédio que eu já tenho ali. Tirar uma geleia. Bala, pente de TMR com bala. Tirar essa morfina. Tá, falta a camisa aqui, cara. O que mais? Só isso? Vai faltar filtro, velho. Não é recomendado fazer isso que eu tô fazendo. Deixar a comida pra trás. Opa, pera. Mentira, velho. Claymore aí, tchau. Ah, eu tô com esse VD, velho. O que que eu tô fazendo da minha vida? Carrega esses pentes. Cara, é, eu fiz barulho. Verdade. Pode ter cara vindo. Pode ter muito cara vindo. Eu não vou carregar os pentes das armas. Acho que eu só vou trocar o pente da M4. Pra mim, eu me sentir um pouco mais protegido. Que 30 pala é melhor do que 26. Cara. Sinto muito. Sinto muito. O sonho da zona tóxica foi ficar pra outro, outro dia. É muita munição, velho. É muita munição. Tchau, Shemek. Não, na real, Shemek pode ficar aqui, ó. Cara, faltou uma bala. 20 balinhas. 5. 3. Tchau. Nossa, falta 20 ali também, cara. Tirar essas 5, né. É. Pedra de Amolar. Mas se eu for fazer isso com o Teixe, eu vou necessitar. Cara, agora é... Calma, 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 respira, tira esse aqui. Se eu tirar esse pente aqui, eu levo a Climória. Pente de M4 é mais difícil de achar. Tirar só essas palas aqui, eu já tô metendo o pé, gente. Calma lá, calma lá. Agora, Raid é assim, filho. Pra mim, Raid é assim. Né? Tipo, eu não deveria ter morado tanto que nem eu ter morado aqui, tá? A verdade é essa. Mas, a gente escuta se o cara vir, se o cara estiver camperando, beleza. Né? A gente vai morrer de qualquer forma, mas... Cara, Climória pra mim é... Tá sendo bom. Já tá com 4 granadas. Vou ter que tirar, velho. Pra vocês pode parecer pouca coisa, mas pra mim foi muita coisa, velho. Ah, estamina. Estamina. Foi nessa afro aqui, né? Agora que vem a parte... Agora que vem a parte difícil. Já tinha dois pente, mano. É, meu Deus. É, Climória. Infelizmente, Climória. Infelizmente. Eu tomo uma olhada. Vou aproveitar e comer algumas coisinhas aqui. Minha fome tá cheia, então ela vai demorar a cair. Tá, agora é a hora da verdade. Como eu não vou entrar na zona tóxica... Pente de TMR não vale a pena, né? No momento não vale a pena. Cara, que lucro absurdo, velho. Infelizmente, TMR. Ah, 60... Ah, aqui, ó. Tirar tudo... Eu vou tirar tudo e vou escolher a dedo o que eu vou levar. Tá, telemetro. É, tem espaço pra bateria. Telemetro é essencial. Munição, não vou discutir. Aqui, bala. Não vou discutir. Vamos pegar tudo. Cara, esse aqui, pra mim, foi uma baita sacanagem, velho. Diminuiu o slot, velho. Meu Deus. Tá, kit de limpar a arma é essencial pra gente. Pente, eu vou levar esses pente, por mais que não esteja cheio. Tem aqui, tá, essa aqui. Vamos colocar. Eu tenho que levar o máximo de loot. Ah, eu vou voltar lá pra mim pegar prego. Tem prego lá. Eu não sei ao certo quantos. Cara, eu não queria ter que voltar lá, velho. É nessa de esfomear a loot que você morre. Tá ótimo, tá ótimo. Quem quer demais, acaba ficando sem nada. Machadinha, eu vou farmar e serrote depois eu farmo. A meta agora é sair fora. Meteu pé. Não tem nenhum item pra consertar a roupa. Eu tenho que levar pelo menos um, mais prego. Petra de amolar, não pode faltar. Que mais, que mais, que mais? Comita, comita, comita. Pei com tático. Só isso, né? É um pei com jatanca. Cara, eu queria levar a Claymore, mas... Stop. Vamos voltar de onde nós veio. Meu Deus. O que que esse zumbi tá fazendo aí? Eu não sei. Mano, que cagaço. Eu vou afastar daqui. E vou pegar um café. Aí eu vou procurar os itens de fazer base. Fazer caixa, na real, né? Que é serrote e machadinho. Pronto. Petra de amolar nós temos. Nós podemos fazer um monte de caixa e chá, que nós temos prego. Então, é o seu serrote e machadinho. Eu não vou voltar em Zalesia, não. Eu volto. Eu não sei, cara. Eu não sei. Bom, deixa o seu like aí. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Valeu!